Os bichinhos fazem a festa no apê, brincam, se espalham pelos corredores, o sofá até parece parquinho de diversão e quando chega a visita, cada um reage de um jeito. Mas além da farra, tem treinamento, essa é a casa da Raquel, especialista em comportamento animal, dona desses dois marronzinhos da raça Yorkshire, a Suri e o Luke. De quebra, ela recebe em casa o Thor, cliente assido, com todos os mimos e cuidados, são em média 25 animais por dia para várias atividades e agora nós vamos contar como tudo isso começou na vida dela. Tá vendo esse pequenininho aqui ó, o Luke, tá bonitinho já no carrinho de bebê, foi a origem de toda essa transformação na vida da Raquel, porque ela já fez administração, fisioterapia, pedagogia e agora se especializou em comportamento animal e faz disso uma profissão. Raquel, tá aí bombando, passeando com os cachorros, ganhando dinheiro e dando amor a esses bichinhos que precisam de atenção, né? Fazer o que gosta, né? Tratando dos animais, dando a origem, qualidade de vida, bem estar, eu acho que não tem preço, né? E é um amor muito puro, muito singelo e que cada dia eu só agradeço. Nós vamos acompanhar nesse dia B agora um pouquinho dessas tarefas e a gente vai explicar para vocês que não é a mesma coisa. Uma pet sitter, lembra da baby sitter? Então, agora é de pet, né? Passeador de cães também é outra função, né? Isso. Cada um tem uma função especializada dentro do comportamento animal. Agora ficou sério, virou trabalho, a brincadeira acabou. E o medo? Quem disse que consigo pegar os cãezinhos? Enquanto os ânimos se acalmam, a Raquel demonstra o resultado do trabalho de adestramento. Muito importante para a relação diária com os animais. Ok, agora chegou a minha vez de ser a cuidadora de animais. Ou pet sitter, dog walker. Vamos tentar, né? Mamãe, vem cá mamãe. Já estou nervosa. Ai, que susto! Acho que não está dando certo, mas o serviço tem que continuar. Olha, a Raquel agora vai explicar os primeiros comandos básicos como se fosse num dia de aula para passar esse comportamento que vai passar para os donos e também para o animal. Isso. Aqui seriam os primeiros comandos até para o animal saber que ele tem que respeitar algum comando no meio da rua ou em casa mesmo para saber os próprios limites. De comer na hora de se comportar. Isso. Ele tem que saber que o dono, né? O tutor que vai colocar o limite na hora certa. Não é ele que vai ter a hora dele. Isso é muito importante para o animal, até em questão de segurança mesmo. Esse é o lado da especialidade dela de comportamento animal. Mas a gente também agora tem a questão do pet sitter e do dog walking. Quer dizer, a gente vai passear e fazer as tarefas de quem precisa viajar, não tem com quem deixar o cachorro ou precisa trocar uma aguinha ou pratinho, passear na rua, limpar as fezes do animal. Tudo isso a gente pode fazer agora. Vamos fazer. Mal se encaixar a coleira. Raquel me dá as dicas? As garras que são sempre viradas para cima, tá? Essa pega no peitoral para não ter nenhum problema de pescoço, nem de traqueia, nem de coluna. E agora sim, prontos para o passeio. Cachorrinhos empolgados, uns no carrinho e sacolinha para as necessidades. São várias pausas para o xixi, demarcando o território. E eis que chega aquela hora crucial que eu teria. Raquel, pela primeira vez na vida, eu catei as cacas do cachorro. É o certo, né? É o certo e tem que recolher, é lei. Já teve algum passeio inusitado? Porque se o Thor, apesar de eu estar estranhando, fica algo para mim novo. E você, já fez algo diferente? Ah, já teve sim. Foi um animal que eu não estava acostumada, que foi um papagaio. E para destrar foi bem difícil para ver o comportamento dele, porque eu levei uma bandida. Eu tomo a conta até de calopsita, tu? De calopsita, papagaio, peixinho, de tudo. Você falou que foi exótico também. Um besouro. Besouro você tem medo? Não. Morria de medo, mas fui. Hora de voltar, porque tem cliente esperando para buscar o Thor e outros para a Raquel fazer novas visitas. Das 6 da manhã até às 11 da noite, tenha trabalho com a bicharada. Descansou, Thor? Brincou bastante? Aí ó, a mamãe agora dele, a Luciane, veio buscar, né? Acho que eu cuidei direitinho. Cuidou direitinho, né? Thor? Você gostou da tia? Você deixa sempre, como é que é essa questão, essa facilidade de hoje contratar uma especialista em comportamento animal? É, a Raquel sempre fica com ele. Sempre que eu preciso viajar, qualquer coisa, chegar até mais tarde, uma festa, a Raquel é que sai com ele, passeia, traz aqui para a casa dela. É fácil a nota que você dá para o meu trabalho comparado ao seu, que é exemplar, né? Não tem nem o que falar. Eu acho que a nota é 1. Como repórter, você está maravilhosa. Agora, como especialista em comportamento animal, você tem que melhorar ainda um pouquinho. Tem que ter vocação, não é qualquer um. Eu tirei nota 1. Eu acho até que você foi legal, porque eu me daria até zero, porque eu e o cachorro estávamos quase igual tendo que ser cuidada daqui a pouco, né? Porque eu estava igual agitada que nem eles. Mas valeu, obrigada! Eu que agradeço. Precisando é só contratar. Questão de confiança, questão de horário, é só ligar e a gente pode agendar e conversar pessoalmente.